Bom dia a todos conectados no Encontro com Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. A leitura de hoje é o Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados? Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança, o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa da geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as misericórdias na sua ira? Eu disse, isso é a enfermidade minha. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras. Falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste-se o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e entremeram os seus abismos. E também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som. As suas flechas correram de uma para a outra. A voz do teu trovão estava no céu e os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e temeu. O teu caminho é no mar e as suas veredas nas águas grandes. E os teus passos não são conhecidos. Guiastes o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Esse foi o Salmo do dia. Fiquem todos com a graça do Senhor Jesus Cristo.